Ato longa já. Nada a C rapaziada, 40 segundos mano. Peguei um C, tomei stun, smokei a boca da C. Tem recurso Tisha, tem recurso? Coloca a CT, tem o ultimo palma. Peguei outro, to muito cego, to muito cego, valorizei. Peguei um C, tomei stun, smokei a boca da C. Coloca a boca da C. Tem recurso Tisha, tem recurso? Coloca a CT, tem o ultimo palma. Peguei outro, to muito cego, valorizei. Estou 30 segundos, spike no chão. Nice. Sim, resta um inimigo. Na boca da C, ultimo. Foi pra trás. Round down guys. É nosso, boa esplacão. Bangar ele aí pra separar o ceglinho. Banguei. Tá pra esquerda, tá pra esquerda, não tá? Magistra. Boa. Boa, velho. Mano, eu caguei, eu matei um totalmente cego, velho. Você matou no meu fio, não foi? Não, velho. Porque eu peguei um, você matou? Geralmente eles ficam descaridos. Não, guys. Tá, de papo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri